Ramon, personal estúdio, bom dia, fale sobre destreino programado e aeróbio pós-treino. Então, destreino programado, Ramon, é uma coisa que eu fiz com o Belmiro, né? Eu tava com um volume de treino muito grande e tava numa situação de desgaste, né? Nem era uma situação de resposta ao exercício. E é como se fosse um escalonamento pra você ir tirando volume de treino, principalmente, né? A gente tende a manter a intensidade tirando volume. Porque o volume até você recupera, mas a intensidade dá trabalho, né? Você tem que retreinar de novo. Então, destreino é pra você conseguir ter um efeito de manutenção semelhante ao que você estivesse treinando, tá? E o aeróbio pós-treino, ele é um aeróbio que você faz numa intensidade baixa, moderada, cujo objetivo é aumentar a velocidade da remoção do lactato, né? Não é pra você ganhar capacidade física, né? Se você fizer um treino de aeróbio logo depois de fazer musculação, existe uma tendência, uma tendência de você fazer uma adaptação, preferencialmente aeróbia, tá? E que não se enquadra nos seus objetivos estéticos. Ah, mas eu ganhei, eu consegui melhorar meu físico. Sim, muita gente consegue, né? Mas a pergunta é, será que não teria uma forma mais eficiente de você fazer isso? Porque essa é uma questão muito relevante. Você fazer as coisas pra mudar o seu físico de uma forma que te desgasta, não é muito legal, tá? Mas você precisa ter o seu aeróbiozinho que faz bastante diferença, tá? Mas você precisa ter o seu físico de uma forma que te desgasta, não é muito legal, tá? Mas você precisa ter o seu físico de uma forma que te desgasta, não é muito legal, tá? Tchau, tchau.